Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edukoff E aqui sou eu, o Wii E hoje pessoal, estamos aqui no Mineplex Pra gravar com vocês aqui de novo aquele minigame que a gente trouxe um tempinho atrás Chamado The Breeds, não deu muito certo porque a gente precisava de ajuda né Então por isso a gente trouxe esse, esse, esse rei, é um rei? Esse rei, esse rei Você chama isso de rei? Olha o cara, não, que rei Ah não, vocês estão falando, ah não, não, não E aí galera, aqui é o Rei Crony e vocês estão ligados né, que eu vou sentar a chinelada no vocês né mano Vocês estão ligados né Não, 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 não vai junto, não vai junto né gente Ah lá, tá com medo, lá tá com medo No forno mesmo time o negócio vai ficar louco hein Vai, vai, vai Não vai junto, não vai junto, não vai assim não, pelo amor de Deus Então vamos lá, na hora que nós achar uma sala a gente volta Aê, tô no vermelho Tá no vermelho, eu também tô Entra nessa merda de vermelho Aê, pronto Nossa, GG Eu sou muito pro, não tem quem consegue entrar no vermelho mais do que eu Ponte, ponte Ai, desculpa O Crony arruma música pra qualquer coisa Mentira Você fala oi, ele Oi, 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 oi Ai que louca essa música, cara Achei ouro, adoro ouro Acho que a gente vai ganhar, vocês não sabem porquê Porque eu tô com um negócio de batalha aqui Vamos ganhar, não tem nem erro, ó Oi fez alguma atrapalhada na facecam O que que você fez, oi? Ele colocou uma calcinha na cabeça, eu acho que é isso Ah não, oi Já, já, se entregou já Eu falei que é de batalha Vai com seu nome, vai com seu nome de guerra assim, Katarine Tira o olho, olha o tanto de diamante aqui Tira o olho Cadê? É sério? Ai, ele tava escondendo, Edu É sério? Não, é mentira Ah, roubou Filha da mãe, sai, sai Ah não, ah não Tem uma cama aqui, meu filho Será que não é dormir aqui, não é? Consegue spawnar? Gana? Ah tá, pera Uma cama, uma cama Não dá, fala que eu só posso dormir à noite Que mentira Quem disse? Eu durmo de dia, hein Eu também Eu também durmo de dia Direto ainda Deixa eu te perguntar Você sabe como é sim em francês? Não Ah, então você vai ter que olhar no Google Tradutor É, você perguntou como que era Eu falei que é não Ah, ah, ah Não, você vai ter que olhar no Google Translate, cara Você vai ter uma surpresa Inesperada É, quem sabe Deixa nos comentários, hein Cadê vocês? Olha pra mim, olha pra mim Olha como é o teu gatinho Cadê? Educo, filho Olha, que ruim que tá aqui feito Ai, aqui tem ouro Ah, adoro ouro Deixa eu pegar Ah, ah, já falei pra vocês Adoro ouro Ah, eu não esqueci que não pode entrar na água Eu ia morrer Ah, 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 ah Ui, Edu Eu fui pela água Eu esqueci que não pode entrar Ô, Edu, mano Você é tipo assim, mano Você é tristeza É, eu só não sei disso Eu fui por impulso Eu achei diamante Mentira Um pack de diamante Vocês tem que ver Eu achei um mic de diamante, pronto Não, um pack não Um bloco de diamante Entendeu, né Um o quê? Um mic Nossa, eu ia muito lento O que é o mic? Calma, calma Ele tá raciocinando Ó, pack e mic Ah Agora entendi Meu Deus Caraca Ó, então galera Esse joguinho aqui Ele funciona da seguinte forma Pra quem não assistiu o outro vídeo É assim Essa água que tá aqui em volta de nós Ela é ácida E Como nós tá no mapa de gelo Quando der o tempinho Que tá ali do lado Que é nove minutos Vai começar a cair neve E a água vai congelar É aí que a gente vai pro meio E cata o fist Pra matar o crone Esses caras assim, entendeu Ah, não Deixa vocês, vai Deixa os seus traidores Cadê eu? Já tenho quatro irons Tá, beijos Me liga Ih, filho Já tenho um Opa, opa Não vou matar o crone não, gente Ele é nosso amigo Cadê você? Ah, lá que isso Amigos Nossa, que escada mais torta, Edu Como assim? Nossa, você tá reclamando ainda Eu fiz pra você Você tá reclamando Nossa, olha isso, Edu Olha a minha diferença Ó Ah, é, o do Wii é mais estilo Lógico Ainda tá de cor diferente Não precisa ser igual Viu? Ah, moleque Ai, começou, mano Nossa, eu tô aqui marcando Já era, perdemos Já era, morte Que morte o quê? Não, brincadeira Ele não vai ganhar Eu tô com o meu negócio De batalha aqui Na minha cabeça Tá chegando? Não, vou na sua Vou na do crone Não, 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 não Também vou na do crone Vocês são tudo Paga pau, né, mano? Vai lá, vai lá, crone Vai lá, cronão Vai cronão, vai cronão Sai da minha frente, eu ir Uou Pulei mesmo Vamos cata tudo, cata tudo Meu Deus, eu tenho Eu tenho frechla Eu tenho flechla Ah Ah, ninguém veio ainda? Ninguém veio Nós fomos muito rápido Cuidado, olha aí pros lados, mano Não fica muito confiante, não Ah, tô ouvindo Calma, calma, calma Vai, crone Sai daí, sai daí Vamos sair daqui Vamos sair daqui Mata, crone Nós tá com espaço de diamante Eu tenho flechas Flechas Não, não gasta não Agora não, agora não Batei GG Boa, crone Não, esse crone, mano Aqui, eu quero, eu quero Pega do Ah, calma Cadê? Calma, água Vamos pra ilha dos caras Vamos pra ilha dos caras Vamos aqui, ó Com o chanete aqui, ó Vamos Não, será que vale a pena? Claro que vai Vamos matar tudo Vocês tem algum peitinho aí de ferro Ou sobrano Ou capacete Ou alguma coisa do tipo? Bota de ouro, serve Não Não, a minha é de ferro Vamos Olha como eu tô colorido Vamos nessa ilha aqui, ó Vamos nessa ilha aqui, gente Nessa aqui primeiro Vamos, vamos, vamos lá, Edu Uhul Vai na frente, Dudu Ah, para de levar, por favor Tem um monte de cara lá embaixo Crony Vamos soltar TNT, vai Vamos lá Tem TNT, você tem TNT? Eu vou chegar a um chão Aí Vai, Ui Boa Cadê o outro? Fica com vocês Com vocês, com vocês Com vocês, Ui Com vocês, Ui Com vocês, Ui Os itens aqui, ó Rápido Vorta, volta, volta Vai, vai, manda, manda Ali no chão, ali no chão Você não quer nada, não, Kwan Você sai, cara? Mano, eles fizeram uma trap Cuidado Cuidado, gente, cuidado Mentira, eu vou sentar a chibata Vai, Crony Tem nega ali, tem nega aqui Vamos, vai na frente Um, dois, três e Vai, Crony Que isso? Onde ele tá? Calma, calma Dá licença, dá licença Cuidado, tem alguma trap por aqui Cuidado, gente Tem água O cara tá vindo aqui, ó Tem não, tem Ai, tem água, assim Ai, ele tá morrendo, ó Que isso? Matei, matei Cuidado com a água Cuidado com a água, meu Deus O cara aqui Mata, Crony Cadê um Crony? Matei Vou matar tudo Vamos matar tudo Esse Crony é feroz demais, mano Vamos subir, vamos subir, gente Vamos subir Ele tinha um ovo, deixa eu plantar Deixa esse cara que tá lá embaixo Plantar um ovo Só tem três no nosso time Nós três Só sobrou nós Ah, vamos matar tudo Tô bom, tô bom, tô bom Tem um cara ali pra direita Vem cá, vamos matar ele, não? Vamos lá, vamos lá, vendo Vamos, vamos, vamos Cuidado, hein, cuidado Ele parece ser perigoso, hein Ah, cuidado com a trap, gente Não, 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 não Ah, ele tá aqui, ele tá mineirando Tomou Tomou duas Tomou três Tomou quatro E ele morreu Pega os inteleis Pega os inteleis Pega os inteleis Tem frechona, frechona Quem tem capacete, eu preciso Tem um dourado Você quer? Quero, quero, quero Ai Que isso Que que é isso, cara? Tem uma Não, é o machado O machado tem uma Vamos comer, gente Vamos comer, vamos comer Que nós Tem que ficar, tipo Com o estômago bom pra lutar Porque eles vão Ficar energia, vocês sabem, né? Eu tô 100% Oh, eu não consigo sair daqui, Crony Ah, pelo amor de Deus, né? Pera aí Não dá pra sair, viu, Edu? É, só se quebrar, né? É, mas tinha a careta na mão Pra que lado, pra que lado, pra que lado? Tô subindo aqui, ó Ô, Crony, vai sem nós, não? Você vai morrer Você é louco, aqui é o rei do PVP, mano Relaxa É o rei do Crony É Rei do Crony É o rei da guerra, galera Bora Pera aí, pera aí, pera aí Não deixa sozinho, não Porque eu não sou rei, não E agora? Falta quem? Então, pra você, ó Ali tem um cara ali, ó Com diamante Uh, vai morrer Vamos lá, né? Ele tá com o peitoral de Dima Vai ter que chegar nós três nele Vamos Relaxa, relaxa Bora Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Diamante vai tomar na estante Vem aqui Em 3, 2, 1 E chulapa Ai, caraca Me ajuda Matei, Edu, sua vez Mata ele Matei Pega, pega, pega Nossa, linda Fera aí, Crony Pega ali os negócios de diamante Eu? Falta de ferro, ferro Não, o Ui pega Sai Ah, o Ui pega Entendi Caraca Catou bastante coisa, Ui? Catou bastante coisa? Preciso de um peitoral de ferro Ou de qualquer coisa, sei lá Eu tenho um de diamante Eu vou tirar o de ferro Pronto, agora eu tô bom Agora eu tô bom Vamos matar os outros? Vamos matar os outros? Tem outros aqui embaixo Cuidado com as trepes, gente Cuidado com as trepes Tá cheio de trepes Pronto, gente Agora nós tá feroz Não tem nem como nós perder mais Ó, tem água aqui, mano Tem água aqui Cuidado com a água Tampa Espera aí, deixa eu pegar a careta aqui minha Não dá pra tampar a água Tampei já Vou matar ele, calma Ai, matei Cuidado, Edu Matei, matei Boa, 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 boa Quem precisa de alguma coisa tem aires aqui Tem capacete Não, não tem capacete não Vamos subir Se um cara chegar aqui nós tá despreparado Pera aí, gente Pera aí, gente Não me deixe só Vai, Crony Vamos deixar o Edu ir Vem Tem um cara vindo aqui, mano Tem um cara ali em cima Tá vendo ali, Crony Tô, tô, tô Vai tomar, vai tomar Calma Shift, shiftão, shiftão Não, eu tenho medo dele, não Cadê ele? Já tô vendo ele ali Ele tá pra baixo aqui Ué? Como assim? Ô, gente Ele sumiu Cadê ele? Acho que eu sei Acho que eu sei Calma Achei Matar Matei Nossa, boa Muito boa Quem que falta? Tem um do azul E três do vermelho Esses três você tem que pegar, hein Eu acho que eles estão juntos Porque eles não morreram Será? Só assim Ele tinha diamante Ele tinha diamante Calma Tinha quantos? Um O item tem quatro ali Tem três Cadê pra ele? Eu tenho quatro Eu vou fazer uma bota pra mim Ah, e pra mim nada, né Didyma Relaxa Entendi, tá? Entendi Você tem uma capacidade de Didyma? Ah, eu quero, né Então me dá aí Tronha é chorão, né Então tem que fazer pra ele o negócio Que não pode deixar as pessoas chorando O que que eu ia fazer, gente? O que que eu ia fazer? Ah Vamos, vamos pra outra ele pegar o carro Além de eu fazer o capacete pra ele Ele fica jogando o que tem pra mim Ué, que eu sou muito bonzinho Aqui, Tronha Vai Invisível Invisível Aí, ó Aqui no chão Ah Obrigado A vaca pegou, a vaca pegou Ah, deixa eu Deixa eu Vem volta aqui Ela engoliu, mata ela que você pega Pronto Eu já tava com ele É mentira Vai Vamos, vamos em outro Vamos em outro Tô indo, Edu Tá aqui nessa ilha, vem Vem, Cronha Vem, Cronha Ah, vocês não conseguem isso em mim Entendi, tá? Não tá aqui não, tá aqui não Também acho que não Ah, tá Tá? Tá ali, ó Ah, não, não É gelo Isso aqui é nosso Isso aqui é nosso Ali, aqui, ó Ah, não, é você, Cronha Vamos pra outra Vamos pra outra Essa aqui é nossa, eu acho Não é não Vem, vem, vem Essa é a ponte Não, não, a nossa é essa aqui, mano Lembra que a gente fez aqui? Essa aqui era a nossa Essa é a nossa Mas tá Ali, ali, ali Ah, tô vendo um, tô vendo um Tá pelo lado de mim Calma, calma Ah, cuidado, Edu, cuidado Ele vai fazer trevo Ele vai quebrar o gelo Vai cair água no nosso Tem três aqui Bora, só falta eles Calma, tô chegando, gente Espera Errei, errei Caraca Ah, pega eles do outro lado Pega eles do outro lado Ah, não dá, vai Não dá, ele tá correndo muito Ah Relaxa, relaxa, relaxa Agora eu pego Ai, filha da mãe Ele tá correndo Ele vai correr pro Fish Ah, não tem nada lá mesmo Agora ele morre Um, dois, três Morre, safadão Ah, não morre, mano Tô tentando pegar isso Tô tentando pegar isso Tô tentando Matei Boa 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 Nossa, tem muitas coisas aqui Didinho Tem mais Agora eu preciso dos outros, cara Tem outros dois Tem dois vermelhos Tem dois vermelhos E um azul Hummm Tá easy Nós vai conseguir fácil Tá muito fácil Na ilha que ele tava Eu vi outros nomes Qual ilha que é? Vamos lá, vamos lá Essa daqui? É a ilha dele Tava os três juntos lá Onde que é? Essa aqui? Essa mesmo, essa mesmo Essa mesmo Vamos aqui, vamos Tô seguindo o Edom Lá embaixo, tô vendo Lá embaixo o nome Também vi Não sei, tem falado tudo Cuidado com essa trap Tem trap aqui não, gente Calma Ah, já tô vendo o nome ali Tô seguindo você, Crony Ai, caraca Pulei Cuidado Vai, tô indo junto Cuidado Calma Oh, dá licença Aqui Cuidado, pode ser trap de fisherman Pode ser Thor, cara Ah, moleque Tá por aqui Cadê? Ai, quebrou aqui Ele tá aqui embaixo Acho que eu já tô vendo Cuidado, I Caraca Ele tá aí? Cuidado com a trap, Crony Que você cavar pra baixo já era Cuidado, I Cuidado, I Cadê esse, cara? Ah Cadê? Eu tô ouvindo barulho de quebrar pro óculos Deixa eu te colocar, não Quem é? Cadê? Ah, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Cadê? Pera, pera, pera Cadê? Matar ele, eu tô vendo Safado Morre Eu não tô conseguindo acertar ele, gente Aqui, mata Ele não tá tomando dano Ali, ó Relaxa, relaxa Ele não tá tomando dano Por que? Tá com hacks Dá licença, dá licença Ele tá com hacks, sai Eu acho que não pode Tá tomando sim Eu dei um monte de tapa nele Boa, boa, boa Mas eu não tava batendo nele, não tava apanhando O outro tá aqui O outro tá aqui Vamos, vamos no outro Falta mais um Falta mais um só Só um Não, mais um do vermelho Não, o vermelho acabou Acabou Cadê ele? É aquele nome que você viu lá E aperta o shift, lembra? Não Espera, mas se falta só um O outro morreu E quem matou o outro foi esse Hein? Hã? Não, ele morreu na água Acho que ele morreu na água Não sei o que você quer dizer Ai, cai Peraí, peraí Eu não sei onde ele tá Ele pode tá aí, não? Não, ele é da azul Ele não é desse lado Se ele viesse aqui, os caras iam matar ele Ele é de outra ilha A gente era amarelo E essa aqui é qual? Era vermelha Essa aqui, não é? Essa aqui é vermelha Essa aqui é vermelha Então é uma nas outras duas ali Vamos ver Ah, amarelo Eu acho que tem um negocinho no chão Tipo, pra ir pra ponte Aquela ali do chão É, amarela deve ser aquela lá Então deve ser essa daqui da frente Uhum, vamos lá, vamos lá, vamos lá Conseguindo vocês Não tem uma bússola ou nada que aponta assim? Tem uma bússola Mas será que a bússola não aponta pra eles? A distância É verdade, aponta, aponta Ah, eu tô indo pro lado certo Ele não tá nessa ilha Ele não tá nessa ilha Tá naquela lá, ó Ah Como é possível? Como é possível? Não sei Só sei que ele tá pra... Pra cá Isso, ele tá pra cá Ele tá pra cá Ele tá pra cá Aí, aí, aí Tá chegando Tá muito perto dele Eu vi uma sujeirinha no meu monitor Eu pensei que era ele Esse povo que não limpa o monitor Gente, gente Cadê ele? Tá pra cá, ó Ó Ele tá aí mesmo Eu vou descer pra baixo Ele tá aqui embaixo Ele tá aqui embaixo Eu vou descer Cuidado, isso Ai Quebra, quebra Calma, calma Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar Relaxa Como pode Cuidado, hein, gente Cuidado Cuidado, tem água dos lados, tá, gente Eu tô certeza que ele tá por aqui Também Calma Deixa um só na frente Que se eu morrer Não tem problema pro vídeo Entendeu? Calma Cadê ele? Tá pra cá Tá chegando perto Cuidado com a água, Crony Tranquilo, tá tranquilo Tá pra cá Tá pra cá Vai, 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 vai Tá dez blocos Dez blocos de distância Dez blocos Tá chegando, tá chegando Tá chegando Vão lá Nove blocos Ah, tá distanciando Ah, vai dar medo Tá dando Como? O que tá acontecendo? Ele tá cavando junto com nós Vai, vai aí que eu vou Ah, ele tá pra cá Ele tá pra cá Caraca, ele tá pra cima Ah, não, ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá pra baixo Olha aí na bússola de vocês, mano Eu tô vendo, tô vendo Só que eu tô marcando pra cá Pra esse lado aqui, ó Ah, eu vou derrubar eu Tem um cara aqui, eu acho Cadê? Ele tá pra cá, ó Ele tá pra cá Olha a bússola aí enquanto eu quebro Ah, ele tá aqui, ó Aqui, ó Meu Deus, que safado Não, calma Ele tá pra cá, gente Ele tá pra trás Ah, ele tá aqui Aqui Mata, mata Não dá, não dá pra atacar Não dá pra atacar Aqui, aqui É, não tô conseguindo atacar também Que isso? Que isso? Quebra, quebra Vem cá, ajuda aqui, Edu Ele tá dando a volta, ele tá dando a volta Aqui, vem cá, vem cá, vem cá Vamo pegar ele aqui Peguei Tô batendo, tô batendo, tô batendo Mata, mata Vai morrer, vai morrer Vai, mata, mata, gente, vai Mata Boa, nossa, ganhamos Ganhamos Ah, aqui é nóis Nossa, olha o que o cara fez aqui, gente Acabou com os quatro, três times Então, galera, é isso aí Nós conseguimos ganhar A gente falou que só precisava de mais uma pessoa Era só precisar de um rei Ai, 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 ai E o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo, deixa aquele like Não esquece de passar no canal do Krone lá Porque os vídeos dele é muito bacana Uhul E... E, cara 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 Você não pode sair daqui sem deixar o like É verdade É, senão Senão O negócio vai ficar feio pro seu lado Vai ficar feio, vai ficar feio Sabe o que vai acontecer? Paulada Paulada neles Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Não esquece de seguir a gente no Twitter Curtir a nossa página no Facebook E... E é só Dá tchau, Krone Tchau Ui não precisa Tchau, Ui Tô brincando, Ui Dá tchau Tchau, galera É brincadeira, Ui 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 Não precisa ficar triste Não, você falou que eu não preciso dar tchau Ai, meu Deus Tchau, gente Tchau, gente Ui Faz graça, Ui Acabou, gente Tchau